Hoje eu estive presente na Escola Estadual Elza Salvestro, na Zona Oeste de Sorocaba. Em parceria com a Comissão da Mulher Advogada da UB Sorocaba, fizemos uma palestra pelo programa Maria da Penha Vá Escola e Campanha Agosto Lilás. A ideia do programa é agir de forma preventiva, para que a juventude entenda a importância do combate à violência contra a mulher. Essa iniciativa faz parte do Agosto Lilás, que é mais uma lei aprovada pelo nosso mandato na luta em defesa dos direitos da mulher. Você é da educação e quer levar esse debate para a sua escola? Manda uma mensagem para a gente. E siga a nossa página e acompanhe mais novidades. Abraço!